Música Representantes da cidade de Abdom Batista, no planalto catarinense, estiveram na Assembleia Legislativa para divulgar a quinta edição da Expo Abdom. O evento será realizado nos dias 21, 22 e 23 de abril, e marca os 34 anos de existência do município, que tem cerca de 2.600 habitantes. Colonizado predominantemente por italianos e alemães, Abdom Batista tem a agricultura e a pecuária como principais fontes de renda, mas tem investido também no setor turístico. O município de Abdom criou-se uma expectativa hoje com relação a algumas belezas que nós temos naturais e também com alguns lagos de usinas, nós temos dois lagos de usinas hoje que banham o município de Abdom. Diante disso, criou-se uma expectativa com relação ao turismo, uma nova fonte de renda, uma nova fonte de desenvolvimento para a nossa região e para o nosso município, acima de tudo. A rainha da quinta edição da Expo Abdom Batista fez o convite oficial para o evento. Com grande alegria, então, que eu convido a todos para a nossa quinta Expo Abdom. Terá muitos shows diversificados que abrangem todo o público-alvo. Desejar a todos que venham, que participem da nossa festa. Vai ter desde exposição de gados e corrida de gaiolas e shows com bandas e tudo mais, igual o prefeito falou. E vai ser muito bom ter a presença de todos.